Começando mais um episódio do Level 9999, o podcast onde a galera acompanhou os eventos de games da Não E3, aceitou que 2023 vai ser um ano excelente pra jogos, tá sendo na verdade, né? E que também vai ter que gastar muita grana se quiser jogar tudo que gostou, que foi apresentado até meados de 2024, acredito. Eu sou o Gil Salma Livramento, mas você pode me chamar de Gil, e hoje eu estou aqui com um pouco debilitado Jefferson Caio. Ainda vou melhorar, e o nosso mês pra gastar dinheiro é agora, né? Junto com a gente também temos ele, Take Shoyama. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente vai ter bastante jogo pra poder falar aqui também. Tem jogo pra todos os gols, tem jogo pra pessoal do jogo de luta, tem jogo pessoal de jogo de aventura, RPG, tem de tudo, né gente? Ah, cara, quem disser que não tem o que jogar, merece tomar 33 tapas na cara, porque olha, difícil, hein? Você pode segurar um pouquinho mais pro final do ano, pros lançamentos normais, FIFA, Forza, né, que tá pra sair esse ano também. Não são só AAAs não, cara, tem muita coisa aí fora do radar que tá incrível, mas... Se eu não me engano, tem algum jogo que eu quero pegar em setembro, outubro, tem o Homem-Aranha, né? E o Starfield também. Eu tenho uma sub-lista aqui, além de tudo que eu já passei pra vocês. Bom, esse episódio vai ser um pouco diferente, a gente não vai necessariamente falar de algum jogo que a gente jogou, mas vamos falar de alguns jogos que a gente gostou. Tem uma expectativa interessante aí de tudo que foi mostrado nessa semana da Não E3, ok? Vamos nessa! A gente passou pela semana da Não E3, né? Então teve um monte de evento de jogos falando de um monte de coisa, de super estreias. Tivemos o Summer Game Fest, o evento querido da Devolver, sempre engraçadão. Showcase do Xbox, que realmente mostrou um monte de coisa interessante. Ubisoft Forward e o Capcom Showcase, isso porque eu nem comentei de outros, né? Tem PC Game Show, enfim, não dá pra abordar, senão vai ficar gigantesco. Todo mundo aqui assistiu, né? Acompanhou. O Batelli que me desculpe, mas eu não gostei do evento da Devolver de China. Não, fiquei triste, 100% triste, mas fiquei decepcionado. Achei um começo de saga muito fraquinho. Eu achei divertido, assim, eu desconhecia aquele mascote deles. Não, mas todo mundo, né? Pra jogos, né? Foi eu não mostrado poucos jogos, mas eu achei um começo de saga interessante. Eu tava curioso porque de tudo que eles fizeram nos últimos anos, pra onde que eles iam mais, cara? O negócio escalonou de uma maneira, assim, a historinha, né? Que eles montam ali pra mostrar o show, é muito divertido. Não tinha mais pra onde ir. Foi um rolezinho legal, mas é que eu achei que, em comparação, o primeiro episódio da saga anterior foi Nina Strutters. Nossa. Não, aí não tem como, aí eu concordo contigo. O último, no entanto, eu não gostei da Nina. Mas o primeiro, o segundo, o terceiro foram espetaculares, assim. Você viu que o negócio escalonou com um bagulho ali que, cara, eles iam pra onde? Não tinha mais o que fazer. Exato. Mas sabe o que tá? A brincadeira deles é justamente porque, quando você tinha a E3, com todas as conferências, com todo aquele clima meio sisudo, aquela coisa bem espetáculo, chegar lá, ter uma personagem como a Nina Strutters, ter aquele tipo de humor over, aquela coisa, sabe, tipo, exagerada, assim, todo aquele gore bem cômico e tudo mais, é o tipo de coisa que ia de frente com o que era o espírito da E3. Qual que é o espírito do Summer Game Fest? Que nem teve, né? O Chucky Alok. Eu sei que, assim, já que a gente entrou nesse comentário já do da Devolver, o que eu achei interessante ali, dos jogos que eles mostraram, é que eles mostraram, acho que uns 4 ou 5 jogos, se eu não me engano, eu gostei daquele Wizard with a Gun, né? Um Western, Survival, isométrico, muito estileira, e o The Talos Principal 2, mais pela pegada de gostar de jogos de puzzle. E ali o bagulho tá numa escala gigantesca, né? Todos os jogos que eles montaram, eu só acreditei no Talos Principal, porque o resto, não pode ser, é tudo zoeira. Não é possível. Por que tudo zoeira? O Wizard with a Gun? Fiquei muito interessado em jogar aqui. É, o número de lançamentos de jogos isométricos tem sido tão pouquinho, né? Tipo, ter uma novidade nesse gênero, assim, acho que é um negócio que sempre é bem-vindo, né? Eu vejo o pessoal que gosta das coisas um pouquinho mais pro lado do retrô também, né? Sim, sim. Me pegou, cara. O estilo gráfico, o cartunzão ali, o negócio bem animado, bonito, estiloso, curti. Vamos voltar um pouquinho e falar do Summer Game Fest. O que vocês acharam do evento em si, assim? Achei moderado. Não era surpresa pra ninguém. O número de problemas que a organização da E3 tava encarando desde o começo do ano, toda essa questão de o evento volta, não volta, agora não tem mais desculpa de pandemia pra poder adiar o evento, tudo mais. Então, assim, acabou que o evento deixou de ser interessante pros desenvolvedores. Era um evento caro, era um evento que tinha que parar grande parte dos estúdios de desenvolvimento pra poder criar as demos jogáveis pro público, pra poder preparar todo o material, preparar as conferências e tudo mais. Muito provavelmente era um evento que, assim, era um custo muito alto pro retorno que talvez pras empresas já não tava tão interessante, né? Nesse sentido, o Summer Game Fest, ele tinha vindo como um evento justamente pra ser mais interessante, até uma coisa um pouco perigosa, talvez, eu não sei se de repente esse é o sentido, mas assim, que as empresas tinham mais o controle da narrativa, né? Sobre o que as pessoas iam ver sobre os jogos. Você tem os trailers passando, você tem os desenvolvedores conversando diretamente, apresentações que não são gravadas, né? Acho que é até um formato que, pra eles, pode ser até uma coisa mais interessante também, porque não precisa tanta aquela coisa de você falar em público, falar pra uma audiência muito grande, pro resto do mundo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, assim, eles conseguem controlar até o ponto do hype, né? O ponto das expectativas, gerenciar direitinho isso com as pessoas e o evento acaba ficando até uma coisa mais igual pra todo mundo, né? É que a E3 em si nunca teve uma conferência, né? E a Summer Game Fest é uma conferência, e ao lado das conferências que a gente já teria num período conhecido como período da E3. A gente não teve todas, inclusive. A Sony fez, acho que uma ou duas semanas antes, a Microsoft fez no dia normal, no domingo, a Ubi fez na segunda-feira, né? Se eu não me engano. Sim, Capcom também. A Capcom normalmente não tinha isso, né? Começou a fazer. O showcase agora, né? É, a Ubi fazia na segunda-feira ao lado da EA. Lembra quando a EA tinha também uma conferência? Sim, sim. E eram sempre, assim, esses eventos bem faraônicos, né? Toda aquela coisa, aquele glamour da indústria, né? É, e eles todos foram compilados dentro do evento Summer Fest, né? Que foi o primeiro evento, né? Que a gente assistiu com os trailers. Uma vitrine paga que entregou algumas coisas, coisas que eu particularmente queria ver. Por exemplo, a gameplay anunciada do Mortal Kombat 1. Algumas novidades que eu fiquei surpreso, como o Prince of Persia e o Star Wars apareceu a primeira vez no Summer Fest ou apareceu só no evento do showcase? Um trailer, no showcase do Xbox e na Ubi foi o gameplay. Sim. Isso, a gente nem teve Star Wars no Summer Game Fest, né? Que eu acho que os caras quiseram guardar pra eles mesmo. Porque é uma morada de troca pesada, né? Sim, sim. Você botar um negócio desse ali. Mas, assim, correspondeu à expectativa da galera que não tava sonhando faronicamente, esperando o anúncio de Final Fantasy XVII já. Faz nem sentido. Que tem gente que é meio bizarra, né? Que já tá pensando nos bagulhos aleatórios. Em comparação ao anterior, né? O Summer Game Fest, achei que deu uma subida de valor ali de produção e, provavelmente, as empresas que participaram agora ganharam um bônus pro final do ano ou vice-versa, né? Quem vai participar do final do ano, né? No The Game Awards, ganhou uma bonificação pra uns dois minutinhos no Summer Game Fest, talvez. E aí apareceu isso, apareceu aquilo. A gente teve uma apresentação de Homem-Aranha ali completamente desnecessária aqui. É, tipo... ali no showcase da Sony e foi suave, foi legal. Nem foi mostrado nada, né? É, e deu a data. Ah, grande. É, todo mundo já sabia porque tinha vazado, né? Mas ele deu a data. Pois é. Mas eu achei o evento ok, assim, tipo... Não acabou com as minhas expectativas, mas não me fez falar Nossa, ainda bem que não teve E3, porque pra mim são duas propostas de evento completamente diferentes, assim. Ah, sim. Estilo de evento, é tudo diferente. Tem aquela coisa também da percepção do público, né? Porque até então, o evento que simbolizava o glamour da indústria de games, dos jogos de uma forma geral, era a E3. Era o grande evento, né? Sim. E curioso que o público não participava da E3. Exato. Você tem uma ideia, você imaginar, o que é essa loucura? É isso que cria essa mística, né, pro evento, né? É. Só que aí a E3 era a E3 porque você tinha conferência no sábado, no domingo e na segunda-feira. Porque o evento começava na terça. Só que o evento começava na terça, não era pra os olhos do público em geral, porque o público em geral não podia entrar. Era pra indústria. Empresa e jornalista, era pra fazer negócio a E3. Ela abriu pra venda de ingresso público em 2018 ou 2017, eu não lembro o primeiro ano que abriu, mas abriu. E aí, se eu não me engano, a bagatela de 800 dólares, você comprava o ingresso pra ir pra E3, assim. E aí você tinha um acesso ali às coisas, com o passe de visitante e tal. Podia acessar um monte de lugar lá. E aí o E3 começou a encher um pouco mais. Em 2019, foi o último ano que eu fui, dava pra ver que ela tava um pouco mais cheia. As empresas grandes, a EA, ela saiu, né? Ela fez um evento próprio. A Ubisoft fez um evento próprio. A Devolver tava com um evento próprio. Todo mundo fora do galpão da E3. Sabe que você fala, pô, o que que tinha no galpão da E3? O galpão da E3 falou, otado! A Microsoft tava fora da E3 naquele ano. Já tava no teatro da Microsoft, né? Que era o Nokia. Era do lado. É, era o Nokia virou o Microsoft Theater. E aí eles estavam com um evento gigante. Não era todo mundo que podia entrar, inclusive era só convidados da Microsoft. E vocês tinham comprado o passe da E3 e você não podia entrar lá, por exemplo. O Summer Game Fest não é assim, né? É um evento voltado pra mídia e com transmissão direta pro público, né? E isso muda bastante a perspectiva. Mas quem fazia o evento, de fato, eram as empresas, né? E a Microsoft continuou do mesmo formato que sempre teve. A Sony mudou um pouquinho. A Ubi, incrível que pareça, continua igualzinha. Eu acho que a Ubi diminuiu bastante, hein? Ah, não, mas eu digo, com o número musical. Ah, sim, sim. Com gente estranha subindo no palco. Com a de Shankar subindo no palco e passando vergonha lá. Pô, começo do evento deles, as dancinhas lá, né? Tipo, é legal, mas... É muito padrão, velho. Mas é legal, é legal. Eu gosto da farofa, eu gosto. Eu vi a E3 com esse glamour também, né? O festivo de, caramba, a movimentação, a galera tá viajando, correria, não sei o quê. E talvez porque tá do outro lado, né? Dos bastidores ali de produção de matéria e de conteúdo pra revista na época. Tinha que ficar toda hora trocando ideia com quem tava lá, aí subir a matéria e tinha que editar e correr e preparar a coisa, já ir organizando. Era legal, sinto falta disso, mas cara, era um pesadelo também. E galera que tava lá tinha que ficar toda hora de olho em qualquer coisinha que não era noticiada porque era, né? Seria exclusiva e tal. Também era coisa de louco, né? Você ficava pensando barulheira, um monte de stand, imaginador de cabeça de você tá andando por ali, correr a entrevista. Era legal, mano. Os stands era a coisa mais maravilhosa, mano. A galera vindo chamar pra olhar o jogo, às vezes o jogo em display, às vezes o jogo numa porta fechada e você olhava assim tava ali dois dev que você conhece. Foi assim quando eu fui na Platinum uma vez, não foi nem agora em 2019, faz um tempo já. Eu fui pra falar do Metal Gear Revengeance, né? O Rising. E aí eu conheci o... E de Kamiya? Não, não. Kamiya não. Eu conheci o que hoje é o atual CEO. Qual que era o nome dele? Esqueci, deu branco. Atsushinaba? Atsushinaba. Até o cartão da Atsushinaba. Troquei ideia com ele, assim, entrevistei. Tipo, foi a coisa mais incrível, assim. Nunca imaginar que ele ia virar CEO da Platinum. Jeff é amigo pessoal de Atsushinaba. Tem um e-mail dele, eu posso mandar um e-mail dele? Ele fala, e aí a c*** eu tô no Japão, me leva pra dar um rolê. Quem é você pessoa santa? Então, assim, tirando esse lado do glamour e das correrias, né, e da toda a mística que foi criada porque era só jornalista, empresa e tal. Com a ascensão do streamer, né, eu acho que começou com os Nintendo Direct lá. A conveniência de você ter um evento fechadinho, mostrar coisas, assim, focada pro público, uma coisa mais objetiva. Um evento controlado. Principalmente que o sonho de toda empresa, né, ter controle da situação absoluta. Porque o chat do streaming, ele é pesado, mas ele não tem o mesmo peso de uma vaia. De um silêncio, de um anúncio que quer fazer hype, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que na vida real, todo mundo ri, pelo menos, assim. Ah, sim. Mas vaia, eu não sei. Vaia, acho que talvez não, mas o silêncio sim, né? Silêncio constrangedor, sim. É porque, querendo ou não, toda empresa tinha os seus puxa-palma, né? Do nada, ia começar a falar de um jogo whatever que ninguém te dá a mínima e tem um uhu-uhu lá atrás. Você não lembra o Takifuji? Ah, nossa. O Takifuji com o Amelion Troops. Extreme. Mano, os caras abraçaram aquela apresentação. Teve até truque de mágica. Virou meme, né? Teve a apresentação dos luteadores também no meio do palco. Teve. Nesse Summer Game Fest, né, tem a galera lá que foi mais comportada, né? Porque eu acho que aquela galera mais ciente, né? Que era muito jornalista e tal. Não tinha os puxa-palma, sabe? Os uhu-da-vida, os caras que faz barulho pra qualquer coisa. Então, teve jogos ali que teve aquele silêncio constrangedor que você via o Geoff Keighley falando com uma emoção. Você podia ouvir o grilo ou a respiração das pessoas lá e outros você via que a galera queria gritar, mas era mais contido, né? Quando mostraram os Final Fantasy que a galera é tipo, oh! Aí silêncio, calma. Tem que aprender a lição, né? No geral, eu gostei, mas tantos anos acompanhando isso, tentando ver novidades, mas você vê que tem certas rotinas ali que são iguais, né? Foi um show extra ali que, como show, ele não me agregou tanto, mas não foi chato. Mas, assim, falando dos trailers, o que eu gostei, né? O Prince of Persia, o The Lost Crown, fiquei bem surpreso. É um 3D, 2D com ação e magia, poder, umas acrobacias loucas. Metroidvania. Eu achei engraçado, teve um pessoal que reclamou, ah, agora virou jogo mobile, porque agora é 2Dzinho, não sei o que. Nossa, que absurdo. Cadê os jogos 3D, não sei o que lá e tal? O visual do príncipe é esquisito, não sei o que lá, não parece mais um personagem da série, tá traindo as origens. Precisou, apareceu o Jordan Mekner, o criador original do Prince of Persia, lá de trás, na época do DOS, do Apple II e do Escambal, pra falar, gente, ó, eu acho que vocês estão na dúvida aqui sobre o que forma um personagem de Prince of Persia, o que caracteriza o príncipe. Eu vou passar aqui uma folha de referência pra vocês, e tem o príncipe de todos os jeitos, tem o príncipe da versão anime, dos jogos de Super Famicom, tem o príncipe da versão do 2, do primeiro 3D, do Saints of Time, da trilogia do 2008, enfim, é totalmente diferente um do outro, sabe? Não precisa se prender. Isso que é legal, cara, porque, imagina, todo jogo, ele começar a ser a mesma coisa. Atualmente, a gente tem videogames e PC que é mais potente, a galera que é gráfico, 4K, 120 FPS, Escambal, mas isso não define a qualidade de um jogo. Você pode ter tudo isso num jogo, mas aí o jogo pode ser chato, ou visual esquisito. A indústria tá assim, os projetos estão ficando megalomaníacos por causa disso, né? É. Mas eu acho que uma hora eles vão voltar atrás, de alguma maneira. Ah, tem que voltar. E, assim, particularmente eu achei muito da hora essa quebra de expectativa de visual, não sei o que, e dá uma coisa mais divertidona, mais ação, assim, você priorizar a diversão do jogo, que parece que tá incrível, né? Ele lembra muita coisa dos jogos antigos, só que ele tem toda uma vibe de ação intensa, velocidade, brincar com, voltar no tempo, né? Lógico. Cara, eu achei bacana. Eu gosto desse estilo de jogo. Eu também, pra caramba. É que tava todo mundo esperando o remake, o remaster, o Saints of Time, né? Era o que tava na Ubisoft, no estúdio de Mumbai, não era? É, alguma coisa assim. É, eles falaram, vamos segurar isso aqui, a gente vai voltar pro projeto lá e, enfim. A iniciativa deles pra fazer o Saints of Time num estúdio indiano, por exemplo, eu acho legal, é louvável você pensar que, não, estamos envolvendo pilares em outros lugares do mundo que sejam fora do eixo Estados Unidos, Europa e Japão. Sim, sim. Talvez faltou, realmente, uma liderança maior pra poder tocar esse projeto pros padrões que eles precisavam. Não precisava começar com o remake do Saints of Time, podia, sei lá, de repente fazer alguma outra coisa, um projeto menor, pra o pessoal ganhar milhagem, né? Ah, sim, sim. Mas é injusto você pensar que as expectativas tavam pra um jogo e foi pro outro, né? Pois é. No final das contas. Eu sou sempre a favor de ter um jogo novo do que pegar coisa antiga e faça remake, né? Tem alguns jogos que você fala, cara, isso com remake seria incrível, atualizar e tal, mas jogo novo, eu acho que sempre pesa mais. Sim. Você pode ir pra outros caminhos, fazer ou entregar outras coisas, e é por isso que eu gostei pra caramba disso. O Mortal Kombat 1, por exemplo, o gameplay, eu achei insano. Claro, a essa altura do campeonato eu também achei meio show-off, né? Que é o show de vamos mostrar as mortes mais gore possível. Criativo. Por outro lado, eu achei que não precisava de tanto assim. Eu acho que o Liu Kang, o Lord, desculpa, Lord Liu Kang do Deus do Fogo, ele resolve, quando ele recriou o mundo, ele recriou as pessoas feitas de gelatina. Ah, é, pode ter acontecido. Eu nunca pensei que pisar na cabeça, a cabeça estourava com tanta facilidade. Tô me divertindo com a comunidade brigando, falando que o jogo parece um Mortal Kombat 11 2. Nossa, aonde, cara? Tão falando isso? Tão falando que agora, só agora, o jogo tá mais travado. O quê? Como assim, mano? Tá, é, talvez o pessoal que tá falando que o jogo tá mais travado, seja o pessoal que gosta mais do estilo mais frenético do 10, do X, né? O 11, ele é um jogo um pouquinho mais cadenciado, né? Não consigo discutir com essas pessoas, porque eles falam, ah, no 10 era menos travado. Pra mim, o 10 era igual, o 9 era um pouquinho mais solto, porque eles estavam mudando, né? Eu acho o 10, em relação ao 9, um pouco mais seco. E o 11, ele é um pouco mais pesado, definitivamente, só que é tipo, meu, não mudou nada, as animações são as mesmas. Tem uma coisa legacy ali, que se eles tirarem, não é mais Mortal Kombat. Ao mesmo tempo, que é um sonho particular, que eles mudassem, mas isso não vai acontecer. É que talvez, assim, a galera vendo, né, por streaming, tem compressão de vídeo, aquela coisa, né? Não é você tá, tipo, o videogame ligado numa tela e tal. Não, os caras tão chorando. Falando que quando o primeiro treino do Mortal Kombat 11 saiu, ele era de um jeito, ele ficou do outro. O Mortal Kombat 1 agora tá saindo, mas calma, vai ficar melhor. Falei, meu amigo, tá bonito do jeito que tá, mano, vocês tão falando que vai ficar melhor. O negócio tá ridiculamente bonito. Imagina você, um videogame ligado na sua cara, é outro nível. Mas não estou erguendo bandeiras nem nada, Street Fighter tá mais bonito esse ano do que Mortal Kombat. É direção de arte, né, no caso. É, direção de arte, porque assim, eu nunca fui de gráfico realista e Street Fighter abordou o realismo nesse conceito. Mortal Kombat, pela conjuntura da coisa, o caminho que ele tava indo, pelo que ele tá, tá ridiculamente bonito. Eu não consigo ver o problema da galera, mas... Mas é que o Mortal sempre teve um visual mais sério, entre aspas, assim. Uma coisa que dá pra, assim, sentir de diferença em relação ao Mortal Kombat 1 com relação ao 11, é principalmente direção de arte, porque essa nova trilogia do X e do 11, ela foi a que realmente acertou o estilo mais sombrio do visual dos personagens, aquele estilo mais cinzento, mais... uma coisa mais obscura, uma coisa mais, assim, dark, uma coisa pra parecer mais séria. O Mortal Kombat 1, talvez até porque o Lord agora que recriou o mundo seja o Liu Kang pra falar que é um cara do bem, é um Mortal Kombat, assim, sem dúvida, o mais colorido que já lançaram até hoje, assim, da toda a história da série. Eu também. Eu fiquei triste que as coisas ainda são as mesmas no Pantheon, onde diz gameplay. Eu não gosto muito de combo naquele formato que são os combos do Mortal Kombat, que é baseado em string, que você tem que se comprometer ao combo depois do primeiro golpe e não confirmar um golpe pra aplicar outro. Esse tipo de padrão, eles mantiveram. E os Cameo Fighters lá... É, ele tá mais pra os strikers do King of Fighters, né? Suporte. Já achei de limitação que o... Como o Justin, Justin Wong, né? Jogador profissional americano. Monstro em jogos da série Marvel versus... porque ele é o... O cara, né? O monstrão desse estilo. Ele viu que era com assist-based, né? Que são os Cameos. Ele foi lá experimentar, testou os assist e já falou. Não funciona igual a série Marvel. Você não dá um golpe e chama um assist. Você não dá o slide do Sub-Zero com um assist pra você ficar safe e continuar batendo. Você tem que chamar o assist antes. E aí você dá golpe normal. O assist não serve pra cobrir a sua deficiência pra te deixar safe. É porque todo jogador de Marvel joga assim, né? Ele chama o assist enquanto tá dando o golpe. Ah, sim, sim. É diferente. Afinal, é Mortal Kombat. Mas a ideia de você fazer combos complementar com o Cameo, né? É interessante. E dependendo das combinações de personagem, é sempre diferente. É sempre variado. Isso eu acho bacana. Se eu não me engano, você pode variar três golpes, eu acho. Três ou quatro. Sim, sim. O que eu não entendi é se vai ter explicação de lore pra esses bonecos estarem lá. Aparentemente não, viu? Pelo que eles estão mostrando, os caminhos, eles são especificamente feitos pela pura nostalgia, né? Você vai ver o Jax. Ele é o Jax do Mortal Kombat 2. Inclusive, ele tem a cara muito parecida com a do John Parrish, que era o ator dele na versão original. A Sonya Blade, que apareceu, tem um visual do Mortal Kombat 1. Ela tem a cara mais parecida com a Elisabeth Malek, que era a atriz original, né? Não é bizarro? Porque, tipo, é uma arma só. É tipo, você escolhe um boneco, escolhe uma arma. E aí você usa essa arma. Mas essa arma é um boneco ali do seu lado, que faz high five com você quando você termina a luta, que dá fatality junto. Tem os fatalities específicos. Exato. Mas não tem explicação do porquê ele tá ali. Certamente eles devem botar alguma linha fina ali. Eu não sei. Eu não sei. Deve ser preenchido em algum momento. Até agora não falarem, ninguém perguntou. É porque eu acho que eles estão um pouco se lixando pra isso. É uma teoria maluca, bizarra, esquisita, assim, que a gente pode botar pra cravar aqui. O pessoal tava reclamando. Por que que o nome desse jogo é Mortal Kombat 1? Se ele vier depois do 11. De repente, o modo história tá aqui explicando tudo sobre como é esse mundo ideal criado pelo Lord Liu Kang. Certo? Vai explicar essa história? Ah, sim. Não, com certeza vai explicar. Até porque tem um monte de lutador ali que estão totalmente diferentes, né? Tipo, Sub-Zero não é exatamente o Sub-Zero que todo mundo conhece originalmente. Por aí vai. É o Bi-Han, na verdade, que é o primeiro Sub-Zero do mal que vira o Noob Saibot. Só que o Scorpion que tá ali, as pessoas estão na dúvida. Será que quando o Liu Kang falou que eles são irmãos, falou a narrativa lá dos irmãos, eles são irmãos de juramento ou são irmãos de sangue? Porque aí o pessoal falou. E se o Scorpion for o Kwai Leng, que é o segundo Sub-Zero, ao invés de ser o Hanzo? Sim, se eu não me engano, o Ed Boon, ele falou que a gente vai ter personagens clássicos ali, mas que a história deles é totalmente diferente. Eles fazem outras coisas que mudam totalmente o que a gente conhece. E é legal. Já mostrando já, inclusive, que a Milena, ela não é, pelo visto, originalmente mutante meio Tarkatan, né? Não. Então, uma doença, uma coisa assim, tal, falando, né? Tem uma galera perguntando por que o Raiden tá com o poder de raiz se ele não é mais dele. Por que o Liu Kang sempre teve o poder de fogo? É um elemental que ele criou. Exato. Mas aí que tá, a gente tá falando assim, beleza, vai ter a história do Mortal Kombat 1 aí sendo contada. De repente, vai que o Liu Kang não é esse cara bonzinho que todo mundo tá pintando ele. Se ele for realmente um deus que é a paz pela tirania e o Raiden é obrigado a se rebelar contra ele... pelo amor de Deus, foi isso. Aí que tá, assim como no Mortal Kombat 11 você viu o Ultimate que era a história a continuação, a gente tem a continuação que é o Mortal Kombat 2 e aí você vai ter o Mortal Kombat 1 com 2 e aí você vai ter o seu 12 ali. Ah, meu Deus. Eu espero que o Liu Kang só seja meio burrinho e não seja igual o Raiden e o Liu Kang que morre no meio da saga, né, do 9, 10 e 11. Não dá, velho. Tá queixão? Eu não aguento mais aquela história. Não tem como. E se o Shang Tsung for o herói dessa vez? Porque o Liu Kang é o tirano. Eu gostaria muito. Pelo que dá a entender, o Shang Tsung ele vem de outro lugar porque o Liu Kang não criou ele, né? Então pode ser que na continuidade do Ultimate, do 11, os dois finais sejam canônicos. O Liu Kang ganhou em uma versão e é o que a gente tá vendo. Mas o que dá a entender é que o Shang Tsung vem de outro lugar e ele meio que não foi criado pelo... Pelo Lord Liu Kang dessa vez, nessa timeline nova. É. Porque a gente não tem nenhum desses caras, né? Tipo, a gente também não tem o Shao Kahn. Ainda. É, não foi mostrado, mas por exemplo, já tem a Milena já. Já tem o Bi-Han, por exemplo. Bom, pra gente não especular muito, né? Isso fica por um outro momento. Dá uma passada aqui em outros jogos. assim, eu não sei vocês, mas da lista aqui é grandinha. Eu gostei daquele Remnant 2, né? Um shooter em terceira pessoa, meio co-op. Eu achei interessante é que eu não joguei o primeiro. Não, não. É Souls-like. Não sei. Eu fiquei bem interessado nesse aqui. O Sonic Superstars, assim, eu não sou um grande fã de Sonic, mas esse me chamou a atenção pela proposta. Bonito, né? Demais. Parece que foi a Nintendo que fez, né? É só co-op de São Faça. Isso parece legal, né? Mas assim, é o lance. Ele é bonito, parece interessante, mas é só jogando pra ter a ideia geral. Porque Sonic, pra mim, sempre teve essa gimmick de apresentar algo e na hora que eu vou jogar ele não é aquilo que eu esperava. Eu vou esperar o fã do Sonic jogar, elogiar o tudo. Aí com o jogo sair, ele jogar, ele falar não, não gostei porque a física não é legal. E aí eu só vou dar risada. Ah, meu Deus. A gente vai estar sempre falando daquele ciclo do Sonic, né? O novo Sonic anunciado. Aí todo mundo vai falando que é a volta às origens. De repente, vão anunciando novos personagens junto, vai ficando tudo ruim. Os fãs vão olhando e vão ficando bravos e falam nunca mais eu vou jogar um Sonic. que aí volta o ciclo. O novo Sonic anunciado, todo mundo vai pro hype de novo, vai voltar às origens. E assim, cara, o Frontiers, todo mundo falou que é um Sonic novo que deu certo. E aí eles estão voltando pras origens. Aí, no caso, eu acho que eles só estão diversificando a coisa. Pra não entrar no lance de ah, vamos lançar um Sonic, sei lá, a cada dois anos. A mesma proposta de mundo aberto muda o cenário, mas vai ficar cansativo. Então, a gente tem ali diversidade, né? Que nem a Nintendo faz com os Marios, por exemplo. Tem Mario 2D, Mario 3D, Mario de Puzzle, enfim, entendeu? Tem essa diversidade ali que eu acho legal, né? Mas vamos esperar. Eu falei meio brincando essa coisa de parecer um Sonic feito pela Nintendo. Mas parece. Mas é porque olhando pra ele, ele é basicamente o que a Nintendo fez com o New Super Mario Brothers. Meio que volta às origens com estéticas mais atuais, né? E ao mesmo tempo ele traz esse pinguinho de nostalgia, mas lá no fundo vai ter alguma coisa nova ali. Eu quero muito que esse Sonic dê certo e que a franquia Sonic volte a ser gigante de novo, né? Não só no coração dos fãs, mas se destacar como um todo. Bom, continuando aqui. Lies of P. Soltaram até uma demo. Eu tô bem interessado nesse jogo, mas conversei com vocês aqui offline. Os trailers criam um hype gigante, mas essa demo, sei lá, foi meio anti-hype pra mim. Souls-like, né? Souls-like. Eu não achei tão Souls-like, não. Não, ele é, ele é, pô. Eu não joguei a demo ainda, vou jogar. A demo tem um que é legal, mas ela foge totalmente do hype de tudo que foi mostrado e gerado. Os inimigos, eu achei meio um pouquinho sem graça, genérico. É legal, mas tá faltando alguma coisa, sabe? Enfim. É, o jogo vai ter que mostrar um pouco mais do que ficar só no conceito de fazer essa versão dark, essa versão diferentona do conto do Carlo Collodi, né? Ele precisa trazer mais própria personalidade do que só apostar no que funciona. De repente, lança alguma coisa mais experimental, uma coisa que talvez não funcione, mas já que se propôs fazer um negócio diferente, por que não? Vamos ousar, né? Deixa eu ver. Outro que eu achei interessante, aí eu já conversei com vocês também, é o Sandlang, que eu nem sabia que o Akira Toriyama tinha soltado um mangá que esse jogando no qual é baseado lá. Um mangamento antigo. 2000? 2001? 2000, já tem 22 anos esse mangá, né? Nossa, sério, eu tô tão por fora que eu nem sabia. Aí eu vi o joguinho, parece um RPG de ação bonitinho, bacana. Eu não tenho tanta referência desse estilo de jogo faz alguns anos, né? Então, pra mim, ele tá atrativo, não sei pra vocês. Ele realmente, assim, olhando pro visual dele, pras animações, pra estrutura como apareceu no trailer, ele parece realmente ter sido feito naquele framework do Dragon Ball Z e Kakarot, né? Aquela coisa meio que o estilo de exploração. Mas não é da CyberConnect, né? Não é da CyberConnect, mas a estruturação dele, ela lembra bastante, né? Eu não sei se de repente é um tipo de guia que a própria Bandai Namco já tem de coisas do Akira Toriyama que já tá aprovado, que agiliza a produção e tudo mais, né? Não seria estranho. É que ele tá rodando na Unreal Engine 5, né? Sim, sim. Bom, teve trailerzinho do Alan Wake 2, né? Que, assim, o trailer, ele não mostrou muito, assim, de gerar aquele interesse, mas como eu tenho um carinho pelo primeiro jogo e eu tô muito interessado nesse dois, cara, só vem, joga pra mim. A gente teve Gameplay no Showcase da Xbox, né? Sim, sim. E aí dá pra ver um pouquinho, né? Mas foi um jogo mais de ação, né? É. Pelo que o produtor disse lá, eu não lembro quem foi que falou, mas ele disse que você consegue jogar mesmo sem ter jogado primeiro, né? Isso é uma história meio solta. Você tem o Alan Wake, né? Mas você tem um outro protagonista, né? Que é aquela moça lá. Ah, policial. Pra esse dois, eu tô mais curioso pelo carinho que eu tenho com o primeiro jogo, que eu acho ele muito bacana, divertido. Quero ver pra onde que eles estão indo agora. O Baldur's Gate 3 também, eu gostei. Mostraram um pouco ali, mas... O Clayton tá jogando desde o ano passado, né? Que ele pegou o acesso antecipado. O Baldur's Gate também, tradicionalíssimo, né? É, então. Eu joguei só o primeiro há muitos e muitos anos atrás. E agora ele sai oficialmente e ele tá basicamente a cara do Divinity 2. Ah, tá. Por isso que o Clayton tá jogando. Eu tenho mais três jogos aqui que me chamaram a atenção. Final Fantasy VII Ever Crisis pra iOS e Android. Eu fiquei muito tentado em baixar. Assusta um pouco, né? A gente falar, nossa, estamos empolgados pra um jogo mobile quando a gente tava jogando tudo no console e tudo mais. Mas ele realmente tem um espírito que me pareceu evocar muito a era da Square Enix do PlayStation 2. Ele é mais bonito, claro, que os jogos de PlayStation 2 da época. Sim. Mas acho que a mágica dele, acho que a maneira como ele evoca os personagens e tudo mais, ele tem um pouco nos jogos daquela época, né? Ele parece bem atrativo. Ele tem aquele kit de nostalgia que pra quem pegou o Final Fantasy VII e acompanhou a expansão desse universo, né? Com os jogos paralelos, aquela coisa toda. Esse jogo, ele parece compilar tudo isso ali de alguma maneira e pra mim, eu sei que bateu ali. Eu realmente fiquei tentado, carinho. O outro é o Like a Dragon Gaiden. The man who erased his name. Acho que todo mundo aqui concorda, né? O Yakuza, que agora é só o Like a Dragon. Ele apareceu no Summer Game ou no Showcase da Microsoft? É, no Summer Game. Da Microsoft, o que apareceu foi o que seria o 8 no Japão, né? Infinity Wealth, não é? Não, esse é o 8. Não, não. Esse é o Gaiden. Ah, tá falando o Gaiden. Like a Dragon, ele já virou aquela novela que você simplesmente para pra assistir porque você quer saber onde é que isso vai dar. Que a gente conversou aqui também que acho que o Ryuga Kotoku Studios, eles são os caras que mais reaproveitam, né? As próprias mecânicas e assets e tudo e funciona. É muito engraçado isso, né? Porque quando você pega outros estúdios, sei lá, você pega uma Ubisoft, ela reaproveita a animação de operação de todo mundo. Ah, não. A Ubisoft tá preguiçosa. Tão reciclando coisa velha. Aparece um NPC que roda uma animação velha. Não, isso aqui é referência do Yakuza 3. Isso aqui é referência do Dead Souls. Ah, esse golpe aqui foi o Niuji Goda que criou lá no Kiwami 2. Isso aqui e tal. Que no caso, acho que do Like a Dragon, né? Vamos chamar só assim agora. Ele tem aquela sensação de continuismo. Assim, posso até tá passando um pano aqui sem querer, mas é natural você pensar é aquele mundo, mas aqui é um novo capítulo, vamos pra frente. Então as coisas vão se repetir e mudar ligeiramente. É, meio que as localizações também elas são personagens. Elas meio que são vivas, né? Dentro da história. Kamuro Cho é um lugar vivo, né? O jogo pesa um pouco quando você joga mais de um em sequência. Aí você sente pegar isso aí. É. Se você joga um por ano, dá pra jogar, né? Se você jogar dois em seguida, você já vai bater, né? É, né? Assim, eu só queria que o Kiryu tivesse um descanso, né, cara? Eu achei legal eles, assim, com tanta história que eles têm na série, eles já encontraram tempo pra introduzir um personagem novo, que esse tal de Joryu, pelo visto, o cara é o John Wick japonês, né? Ele, inclusive, vai ser agente secreto. Então, tá vendo? E aí, os golpes dele e tudo mais, poxa, os caras estão arriscando botar personagens novos na série, né? Mas uma coisa que eu, sei lá, é... Deixaram o Kiryu descansar, né? De uma certa forma, né? Eles só podiam, de repente, sei lá, resgatar uns personagens mais antigos que estão parados na série. Tipo aquele... O taxista lá, o Tai Chi Suzuki. De repente, né? Tem que voltar. Por que não? Tem que voltar esse cara. É, esse taxista ele merecia. Você acha que o Kiryu tinha a habilidade do cara estar do outro lado do parque e perguntar, qual que é o seu nome? Eu não tenho nome. O Kiryu nunca ia fazer isso. O Joryu já consegue fazer a volta dele se projetar a mais de 100 metros de distância, né? Ah, cara, eu sei que eu tô com uma expectativa boa pra esse jogo. Ele é aquela série novelão que sempre que sai um outro louco pra ver onde é que isso vai dar. E o nível de loucura que os caras vão pirar dentro do universo. O que que eles vão fazer? Que de minigame maluco eles vão trazer? Like a Dragon tem esse efeito em mim. Eu não sei com vocês, mas é difícil simplesmente ignorar. Não consigo. Uma coisa bastante popular que vai voltar especificamente no Gaiden é o minigame dos cabarets, né? É. Que recentemente teve até a audição, né? Pra escolher as candidatas que vão aparecer nesse jogo também, né? Inclusive teve uma... Quantas javes? Uma só, dessa vez. Ah, acredito. Não, é sério. Foi uma só. E inclusive quem ganhou o grande prêmio que vai inclusive aparecer como personagem no 8 é uma Vituble bem famosa. A Kayson, né? Que é super fã da série também. Aquela que joga... Que é tipo bonitinha de anime lá que era do grupo e saiu depois? Que era da Hololive. Ela era a Kiryu Coco. Eu sei quem é. Ela é muito... Ela falava que ela era a esposa do Kazuma Kiryu. Sério? Ela vai participar doido? Ela ganhou, ela vai participar. Ela vai ser meio que a mama do esconderijo do Ichiban. Ninguém sabe se ela vai ser personagem jogável. De repente vai que ela vai virar uma personagem recrutável ou opcional. Mas no Gaiden cinco foram escolhidas. Era uma atriz, se eu não me engano numa hostess de verdade. Uma modelo dessas de gravure. A VTuber, né? A YouTuber, né? E acho que uma só que realmente era atriz nesse mercado adulto japonês. Inclusive, até a votação que foi feita pelo staff dos desenvolvedores do jogo eles falaram a gente tá escolhendo lá a Sayamai porque ela fez a alegria da adolescência de alguns dos membros aqui no seu quê. Então tá bom. Sayamai é o nome dela. Deixa eu checar aqui só pra ver rapidinho quem é essa. Eita. Essa que eu não conheço porque no ano que a Anriokita entrou e eu mandei uma mensagem pra ela ela respondeu, mano. Olha o tesouro do Jeff já. Tô enquadrado. Agradecer. Ela me segue no Twitter, mano, se tu me engano. Ai, meu Deus. Bom, de outros jogos aqui não pensei que iam mostrar isso agora Final Fantasy VII Rebirth. Tá mais perto do que todo mundo imaginava, hein? Pois é. A gente tá jogando praticamente o Final Fantasy XVI, né? E é estranho, né? Os caras começando a largar coisa de outro Final Fantasy e criar aquele confusão na cabeça da galera porque o Final Fantasy VII Remake foi uma das coisas mais pedidas ao longo de anos, né? E quando aconteceu... Mas essa segunda parte não é o final, né? O equivalente ao CD2, mais ou menos. Sem spoiler, mas é um remake barra continuação esse jogo, né? Aí que tá. As pessoas que jogaram o primeiro já falaram não, já aconteceu muita coisa diferente. Tão esperando que o Rebirth já vai ser... Chegar pra quebrar a expectativa de todo mundo. É, mas o que eu li foi gente dizendo que algumas atitudes do Sephiroth fazem parecer o jogo na verdade ele não é só um remake do set, uma continuação do set. Ou talvez uma realidade alternativa. Eu não quero dar spoiler. É, ele é uma continuação mas uma continuação que muda tudo porque quem conhece o Final Fantasy VII original no próprio trailer ele viu um monte de cena ali que, ah, eu já vi eu sei como é que é isso eu sei o que acontece. Só que as atitudes e a própria fala do Sephiroth muda tudo, né? Por exemplo, no caso da Tifa que não é spoiler porque foi mostrado tem uma cena que acontece em Nibel Rain que o Sephiroth ele dá um corte na Tifa, né? Que ela perde a memória. Quando ela era mais jovem e tal. Só que ao mesmo tempo que ele tá fazendo aquilo ele fala eu acho que eu já matei você. Então, isso que eu tô falando. Você mudou toda a realidade e o próprio começo do trailer ali mostra que no final do outro jogo acontece uma coisa e no trailer acontece outra ali. Então você cai. A bagunça geral a cabeça, cara. É o lance tipo não importa se você sabe de Final Fantasy VII o jogo ele vai mudar tudo. Tem uma coisa que os desenvolvedores já falaram que você vai conseguir jogar o Rebirth sem precisar ter jogado o remake. mesmo ele sendo cheio de história. Eles devem colocar alguma cena gigante ali eu acho que se eles colocarem um super cut gigante lá acho que ninguém vai assistir porque é muita história e vai ficar faltando coisa de toda maneira. Mas talvez o que deu pra ver pela demo do Final Fantasy XVI o esquema de você ter o compendium talvez eles estejam apostando nisso se der certo o que for implementado pro XVI. O que deu pra ver até agora é que é um caos mas é um caos que você consegue consultar a qualquer momento que ajuda bastante. É, eu achei bem interessante eu fiquei muito intrigado e eu tô viajando nas teorias na minha cabeça aqui em relação principalmente ao final do remake do VII. Ele agora virou exclusivo dessa geração ou ele ainda vai sair pra... Exclusivo não vai sair mais pra Play 4, né? Tanto é que nem lançaram a DLC do remake lá com a Yuff pro Play 4. O Intergrade ele é exclusivo do Play 5 e PC, né? Xbox Showcase acho que eles foram bem objetivos com pouca interação, né? Teve participação do Phil Spencer falando alguns produtores participando também que eu acho legal ter um pouquinho dessa coisa de quem tá por trás da produção vir pra frente ali pra falar em vez de mandar algum representante, né? O cara que não sabe das coisas. O Xbox Showcase foi largando muito o trailer eu achei legal principalmente pelo que eles mostraram. Você sabe que de uma certa forma acho que os esforços da Microsoft com o Showcase do Xbox foram justamente pra tentar dispersar um pouco o burburinho e os rumores sobre a crise dentro da divisão Xbox dentro da Microsoft porque pelos primeiros meses do ano de 2023 se tinha muita expectativa tipo, nossa estamos no terceiro ano dessa geração nossa, não tem exclusivo pra justificar um Xbox Series nossa, Microsoft precisa investir porque os caras tão comprando estúdio tão fechando o estúdio então assim dessa vez eles meio que pra falar aquela coisa meio tipo, que crise não temos crise estamos indo muito bem estamos oferecendo coisas para o usuário de Xbox foram colocar o jogo atrás de jogo foram colocar título atrás de título coisas pro jogador de Xbox jogar coisas exclusivas pelo Anomucho e no final ainda fecharam com chave de ouro anunciando uma versão nova do Series S é, que esse é o Carbon Black, né? É, o Carbon Black ele vai ter um SSD de 1TB cara, não cabe nada 1TB é o básico, né? do console não, o console é 512 então, 500 não cabe nada, né? 1TB que não é bem 1TB, né? é 800 e pouquinho, né? no Playstation não, o Playstation 5 se não me engano ele é tipo 800 e alguma coisa que se você tirar o sistema operacional fica 641 quebrados mentira é por aí mas, assim não querendo levantar polêmicas e bandeira é legal ter um console intermediário pra trazer a galera pra, entre aspas a nova geração eu não gosto muito da ideia de videogame intermediário por mais legal que seja porque, sei lá dá a sensação de você está criando uma âncora onde você tem um videogame mais potente da geração mas você não pode explorar toda essa potência porque o jogo ele tem que rodar também no intermediário ele tem que ser aceitável só está valendo a pena só está valendo a pena fora do Brasil porque o Xbox o Series X ele entrou numa queda de preço vertiginosa não está mais 4,5% está achando abaixo de 4% já em alguns lugares já valeu muito porque quem tinha não queria vender porque tinha a promessa de que ia dar bom mas essa promessa todo ano que passa está cada vez indo por água abaixo por outro lado para quem tem o Series S ele virou uma máquina perfeita para a Game Pass sim um dos pontos fortes desse evento que nem todos os jogos que foram mostrados no showcase são de alguma empresa do guarda-chuva da Xbox mas basicamente tudo que foi mostrado ali vai estar Game Pass Day 1 se não tudo quase tudo já mostra que é incrível você ser assinante do Game Pass eu particularmente eu sempre vi o Xbox como o console para FPS e corrida mas aqui eles mostraram a variação de tipo de conteúdo para agradar todo mundo tem RPG ação-aventura enfim tem de tudo mas ainda o fã do Xbox ele quer AAA e ele não está recebendo o suficiente tá ligado? o fã fica achando que ele está com um videogame super potente só está jogando entre aspas jogo fraco jogando os multis isso na cabeça deles ele quer realismo ele quer um GTA 6 todo ano basicamente tem aquele choque que por exemplo quando você pega a caixa do console o que você vê lá escrito 4K e não sei o que mas cadê o jogo que explora essa potência não é compreensível mas aí você tem força força é um espetáculo então mas ganhou um monte de crítica que desde o quarto jogo não muda do terceiro na verdade porque o terceiro é bem incrível mas o quarto eu achei meio fraco e o quinto o pessoal está metendo pau né porque ele não deixa de ser um 4 em outro lugar o que também não está errado e aí a versão motorsport que é a versão grand turismo do jogo é meio que não muda também né porque são sempre as mesmas pistas mas aí você tem um realismo adicionado você tem mais gráficos você tem a versão nova não se compara ao que acontecia na versão antiga a gente tem muito mais física a conversa do FIFA só que todo o Forza que você vai olhar depois do 6, 7 e provavelmente o novo cara se você botar um do lado do outro você só vai saber qual que é o jogo novo por causa do carro em destaque que é a capa do jogo capas do jogo não é retroativo talvez o que acontece é que esse ramo de jogos de corrida estilo simulação está muito confortável entre grand turismo e Forza se não tiver uma terceira força lá que vai quebrar a hegemonia desses dois eles não vão ter muito motivo para precisar mudar essa fórmula é que essa terceira força não consegue porque é a Codemasters a Codemasters não tem força suficiente com Grid Legends por exemplo de tirar a hegemonia de um Forza Horizon por melhor que seja o Grid agora a Codemasters está muito confortável com o Fórmula 1 que é um jogo super especializado exato só que se você pegar o Fórmula 1 desse ano e o Fórmula 1 do ano passado é aquilo que eu te falei é difícil você falar qual que é qual porque eles estão muito perfeitos eles estão muito no topo da cadeia alimentar assim e um novo em relação ao antigo você vê diferença na escuderia você vê diferença em algum detalhe de carro que obviamente não vai ter no anterior porque no novo todo ano muda ou competição mas visualmente os jogos são iguais é difícil você mostrar a tecnologia avançando em jogos de corrida porque ela alcançou um limite que é muito alto os jogos de Fórmula 1 são um capítulo à parte porque realmente não dá pra você falar reinventamos a física da corrida igual você falar reinventamos a física da bola é a bola 2.0 exato mas isso fica pra uma outra história o que eu queria dizer com tudo isso é que o fã de Xbox fica meio triste porque o disclusivo que ele vai ter vai ser sempre um Gears vai ser sempre um Forza vai ser sempre um Halo o Forza Horizon foi ok mas não é tão ok se você jogar num Series S você não vai jogar igual a um Series X se você jogar no Game Pass no PC se você não tiver um SSD o jogo basicamente não roda porque o jogo precisa do SSD pra rodar o jogo é maravilhoso ele não dá queda de frame se você jogar no X é lindo perfeito se você jogar no PC mano desencana o jogo para de renderizar porque ele não aguenta a velocidade do jogo a velocidade de um HD hoje em dia ela realmente é um fator que trava realmente o avanço a frequência de leitura de dados no PC exato e aí você vai jogar o 4 que é tão bonito quanto mas ele roda obviamente em menos taxa de frame ele tem alguns problemas dele ele roda perfeito como se você estivesse jogando no Series X o 4 o 5 não eu fiz a prova aqui testei no meu videogame e aí agora o Forza Novo que vai sair provavelmente vai vir com esse mesmo conceito eles vão trabalhar o Forza do jeito deles que é tipo o sucessor do Gran Turismo que agora não mais porque a gente tem um Gran Turismo aí também no mercado não sei o quão espetacular o quão inovador o quão pra frente em relação ao mercado esse Forza vai ser porque ele não vai mostrar tanta coisa assim sabe eu acho que nesse caso é que você tinha falado lá atrás ele cai naquele mesmo esquema da linha FIFA todo ano sai só quem joga percebe pequenas diferenças e fala isso tá melhor ou tá pior mas aquele discursinho que me irrita é o discursinho do esse ano tá melhor do que nunca esteve então eu vou comprar o próximo eu pelo menos que tô de fora quando eu vejo um FIFA legal tá bonito não sei o que mas pra mim parece o mesmo jogo mas quem joga sabe sente a diferença mas enfim vamos ver o que tem pra mostrar porque nesse evento no Xbox Showcase eu fiquei maravilhado com o Fable que mostraram ali e falaram ó gente isso que você tá vendo não é CG é gameplay ativa já dentro do jogo eu duvido porque não parecia eu sei que tá escrito lá em GameFood mas aquilo tava com cara de ser uma cena não de ser um gameplay eu acho que só pelo fato de eles mostrarem esse Fable e eles quebrarem um monte de expectativa porque assim tem a protagonista que ela é bacana só que ela não é aquela protagonista típica gostosona né que todo mundo fala ah meu Deus que mulher linda não ela parece só uma mulher comum ela não precisa ser a super modelo idealizada exato ela é identificável o relatable que o pessoal fala né eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser o jogo é da playground né você tá ligado eu não sei quando que vai sair isso aí mas eu tô curioso também a gente tem tanto jogo que eles não precisam apressar as coisas se vai fazer um negócio bem feito e vai levar tempo e pode manda bala toma o tempo que necessário o importante é que entregue maldade fala assim mas não tendo Peter Moline junto do desenvolvimento do jogo acho que vai entregar né concordo me dói falar isso viu gente mas né enfim a bomba ali que me surpreendeu no Xbox Showcase né quando mostraram pela primeira vez foi o Star Wars Outlaws que eu não sou um grande fã dos jogos de Star Wars né mas esse eu fiquei muita muita vontade de jogar assim na hora que eu vi que é um outro exemplo de protagonista feminina que não precisa ser a super heroína idealizada modelética na hora que eu bati o olho assim pelo estilo visual né as vestes eu pensei hum olha o Han Solo aí né só que eu pensei no Han Solo clássico não aquele Han Solo do filme mas eu gosto do estilo eu gosto do que fizeram com a personagem pelo menos no trailer mostrou que ela né tem aquela pegada tem a malandragem tem o conhecimento de o que ela pode e não pode onde ela vai e não vai com quem que ela mexe e não mexe vamos ver como é que vai ser isso aí eu tô curioso também eu achei sensacional o gameplay pareceu legal também é o gameplay a gente viu no show da Ubi Ford e gameplay ele já me ganhou e é da Massive a Massive tá fazendo bastante coisa nossa eles tão fazendo muito jogo simultâneo cara e o legal que eles estão realmente como o pessoal tá falando tão explorando um lado de Star Wars que não precisa dos Jedi né no final das contas não precisa você seria muito bom se não tivesse tem o Jedi Survival tem o Jedi ali sim que é um jogão eu particularmente não sou exatamente um fãzaço de Star Wars de uma forma geral tanto que os próprios jogos da série que eu gosto mais são os da série dos quadros do Rogue Squadron X-Wing vs Tie Fighter são os jogos de simulação de combate aéreo combate espacial né então assim você tem de tudo pra você explorar com Star Wars você vai ter jogo de aventura com os Jedi você pode ter jogos de combate espacial simulador espacial você vai ter jogos como Jedi Academy da Vida cabe de tudo sem precisar mencionar Darth Vader sem precisar mencionar Luke Skywalker não precisa ter nada disso fora isso outra surpresa duas na verdade que eu gostei muito mas a Atlus ela deu com os burros na água e vazou antes do tempo até comentei contigo Taqueja que simplesmente era o negócio que ia aparecer no Xbox Showcase mas a Atlus disponibilizou um dia antes confuso horário com certeza Persona 3 Reload né que é o remake do Persona 3 fomos surpreendidos porque realmente a história do Persona 3 ela merece ter um pouco mais de carinho né do público demais merece ser mais conhecida o que eu achei estranho é que ele realmente vai ser lá do primeiro Persona 3 né então coisas que você tinha nas versões do FES a própria protagonista feminina também eles já falaram que não vai ter depois que lançar espera um ano ou seis meses depois vai lançar aquela versão completona e não sei o que que nem fizeram com o Sims que teve o Royal então deve acontecer cara porque não dá pra ignorar ele é a versão mais completa exato e não faz muito sentido se lançar um jogo tudo bem que é o 3 ele é muito querido eu particularmente gosto muito e eu sei que muita gente gosta desse jogo mas não dá pra ignorar as novidades e as qualidades de vida que o FES ele trouxe e agregou na história e eu acho que aí vai caber realmente os fãs fazerem valer a voz deles pra poder falar pra Atlus vamos lá o pessoal tá pedindo podia ser muito melhor tenho certeza que vai sair uma versão completona depois vai ser que nem o Persona 5 Royal e todo mundo vai xingar porque que não lançou isso antes efeito Nintendo a gente xinga mas o dinheiro tá lá vai jogar com ódio e um sorriso na cara e outra coisa também que eles mostraram esse eu fiquei mais surpreso ainda que é muito meu estilo de jogo o Persona Táctica que é um Persona com RPG tático e com aquele visual estilosinho meio tib muito bonitinho eu fiquei surpreso bem diferente né do padrão da série assim né eu acho que vai valer bastante a pena pra quem curte né não sei se ele vai ser realmente um spin-off mesmo a coisa que o pessoal tava falando muito que ele seria equivalente ao Final Fantasy Tactics pra Persona não parece ser muito o caso né eu acho que ele vai ser mais uma expansão do universo só que com uma outra pegada né que nem com os Personas de dança se eu não me engano acho que é o 3 de dança ele é basicamente uma continuação só que né com outro gênero de jogo é a mesma coisa da arena com os strikers né tô muito interessado nesse joguinho bom fiquei curioso né com aquele é é tipo um co-op isométrico que você joga com 33 jogadores parece interessante pela bagunça e ele é todo coloridão bonito curiosidade Sea of Thieves com conteúdo de The Legend of Monkey Island e o Monkey Island era da Lucasfilm Games né exato que era LucasArts é deles ainda né o Senua Saga Hellblade 2 que assim eu só quero jogar esse jogo ele tá bonito ele não precisa mostrar mais nada mas eles tão fazendo muito show off mostrando coisas do jogo tecnologia na verdade né até tava falando muito sobre essa coisa que agora eles tem realmente um estúdio de motion capture de captura de movimentos completo com tudo que eles queriam ter feito desde o começo não sei o que lá tal que é uma evolução do que era você realmente fazer a captura de movimentos e atuar numa sala de reunião e agora você tem um lugar especializado tudo isso pra falar que a história vai ser de novo fantástica que você vai ter uma atuação de primeira tudo de novo então pô não precisa mas eles podem enfim é o lance que o Jeff comentou tem que justificar o videogame que você tem ali então vamos mostrar os negócios e aí a outra surpresa que eu tive Like a Dragon Infinite Wealth eu não entendi mas eu gostei seria o 8 é por isso do símbolo de infinito que é um 8 bem dizendo pelo trailer como eles mostram eu pensei que era um outro jogo eu falei caramba os caras vão lançar um terceiro jogo aqui no meio da loucura é que agora volta o protagonista o Ichiban peladão acordando perdido no meio da praia se isso for uma gag recorrente do Ichiban eu não vou reclamar no 7 ele acordou no meio do lixo sem saber onde ele estava agora ele acordou pelado e uma coisa que o pessoal estão especulando bastante vai ser o primeiro jogo da série Like a Dragon fora do Japão? pode ser que sim pode ser só um comecinho não sei o pessoal está especulando será que aquilo é Estados Unidos? será que é tipo a costa leste costa oeste dos Estados Unidos? será que é Havaí então está mais perto do Japão? ali eu chutaria Miami curioso mas pode ser que não seria isso que for explorar o outro lugar fora do Japão cara ou pelo menos ser um pedacinho de jogo que explore isso não é pra botar o pezinho fora ali só pra gente sentir como é que é quero muito cara outro jogo que me surpreendi o da Capcom aquele o Nitsugami o Path of the Goddess todo mundo olhou pra ele e falou nossa ele tem uma vibe do Okami mas eu não sei será? já estou em dúvida eu estou preocupado porque ele tem cara de ser jogo copy ele está com cara de ser jogo copy você não viu que tem um monte de cara junto ali fazendo as coisas porque pra mim parecia suporte então copy eu estou com medo eu bati o olho a ideia de jogo de ação samurais só que muito fantástico tudo com as cores vibrantes bem exagerada diferente bem do misticismo e tal sem querer soar que nem um fanboy mas já soando é um jogo que tem um DNA de jogos da Capcom está muito bonito mesmo demais dá pra sonhar com ele vamos ver o que que vão mostrar mais pra frente aquele Metaphor Re Fantasio é o Persona Medieval que é o jogo que a galera da Atlus está fazendo que é o time do Persona Royal é o time principal do Persona que está fazendo esse jogo com uma proposta diferente apesar de puxar uma estética meio que o que eles fizeram mudaram cores e algumas apresentações de design mas que lembra muito o Royal um menú mais estilizado meio bagunça organizada enquanto esse aqui ele é mais certinho mas ele é muito estiloso muito rebuscado achei curioso jogaria mas vamos ver RPG já me pegou pela estética RPG para fãs de jogos japonês também você vai para o ano que vem 2024 2023 a gente já tem muita coisa 2024 tem muita coisa para jogar também você sabe que toda essa questão de 2024 tem muita coisa para jogar é até uma coisa que a própria Microsoft tomou conhecimento inclusive pós-showcase que eles falaram que realmente 2022 foi um ano meio silencioso para os fãs de Xbox de uma forma geral mas que a partir de 2023 para 2024 eles já vão ter essa confiança de estar pelo menos colocando 4 títulos por ano para os jogadores de Xbox de uma forma geral é que essa metáfora ele não é exclusiva não necessariamente ele mas assim falando por exemplo de Flight Simulator falando do Hellblade 2 enfim de novo está trazendo mais diversidade de gênero para dentro do ecossistema Xbox jogos mais cinematográficos também acho que fica bem interessante por exemplo para eu queria jogar RPG eu queria um Playstation 5 mas eu não quero gastar rios de dinheiro eu quero ir um Game Pass pega digital né é então pega um Series X ali uma biblioteca maravilhosa para explorar de jogo e rotativo tem muitas outras coisinhas que mostraram ali mas estou muito curioso mas também com o pé atrás do Starfield pelo que eles mostraram parece um jogo muito bonito muito ambicioso muito grandioso os caras parecem que eles não podem errar uma vírgula não podem mesmo a galera vai ser chata a gente não tem Peter Moline mas a gente já tem Todd Howard o medo das promessas serem grandes demais né tudo bem pode ser até resquice frescura minha né eu tenho o pé atrás com o jogo da Bethesda porque nas experiências que eu tive era sempre um bug gigante com elementos de jogo é o que todo mundo fala né o jogo da Bethesda tipo não é bug é um feature é então né mas aí é coisa minha eu sei que tem muita gente que ama muito jogo ali legal mas eu joguei Ghostwire de Tóquio não estava ok não estava bugado não porque não é da Bethesda foi lançado pela Bethesda foi publicado né é que os jogos que tem esse DNA da Bethesda o que acontece com eles é que assim o jogo pode estar bugado o jogo pode estar com um milhão de problemas que vão ser arrumados ao longo de anos não é tipo no segundo ou terceiro patch mas eles são jogos que por design por conceito eles conseguem permear muito a imaginação dos fãs e é isso que faz o pessoal tolerar esse tipo de coisa e aí com Starfield tudo que eles mostraram está tão interessante que assim bateu aquela vibe do manja quando você pega o Mass Effect 2 pela primeira vez que já tinha aquele universo construído e você pô vou expandir isso aqui parece muito incrível de fato o jogo é um espetáculo com tudo que eles se propõem a vibe que eu tenho com esse Starfield é essa parece que é um universo que eu já conheço eu quero muito entrar eu quero mergulhar nesse mundo de cabeça você se sente familiarizado acho que isso que é o importante exato e aí eu vi depois que já tem uma galera reclamando porque o estúdio falou que ele vai rodar em 30 fps cravado e é isso aí paciência o que eles falaram de questão de consistência é bem real não é questão de estúdio preguiçoso não é questão de lançar correndo porque assim se esse jogo do jeito que ele está com o escopo que ele está tiver que bater 60 fps em todas as plataformas o nível de fidelidade gráfica o nível de visual física vai ter que sacrificar pra caramba e é um jogo que eles tiveram compromisso de falar roda bem no Series S vai de cada jogador eu particularmente como eu não tenho muito essa associação de jogar em 4K e 120 fps escambau não tem essa cultura de PC pra mim se os caras estão trabalhando com 30 fps e estão otimizando pro jogo rodar naquilo pra ele entregar bem tá ótimo né mas aí sou eu no PC vão vir os fãs de Skyrim porque o pessoal fala que o normal é você jogar Skyrim com mods se jogar o original você é o jogador em comum é se bem que Skyrim vem hoje em dia ele tem tanta opção de mod em PC que ele é outro jogo eu vou esperar o jogo sair lá porque eu não caí no papinho de explorar planeta mais não culpa do No Man's Sky que hoje é um jogaço na moral jogo muito legal mas meter muito o pé pelas mãos mas eu entendo Jeff eu achei incrível tudo que eles mostraram e torço muito pra que esse jogo seja muito assertivo e ele realmente entregue tudo que foi prometido aí um pouco mais sabe vamos ver o que vai dar teve muito mais jogo que eles mostraram tal coisa de até mais diversão mais imediata né coisas mais de ação até trouxeram outras coisas que nem o Overwatch 2 o jogo já foi cadê o PVE gente então o PVE vai custar 15 dólares mano você acredita? o Street Fighter 6 já lançou então toda vez eu estou anestesiado ainda tem mais alguma outra coisa aqui do Showcase que vocês acham interessante frisar tipo o Jeff me espanta ele não mencionar o DLC lá o Phantom Liber que é do Cyberpunk não consegui ver nada mas eu sou muito fã de Cyberpunk eu acho que hoje quem não jogou ele agora obviamente espera sair o DLC porque o DLC vai arrumar e vai colocar um monte de coisa dentro do jogo raiz joga tudo de uma vez o jogo é legal porque dessa DLC pelo que eles mostraram vou adicionar muita coisa nova ali parece que vai ter uma área inteira inédita então pro DLC sim é a área o personagem é a história pro jogo inteiro são adições de qualidade de vida melhorias de gameplay você vai poder até coisa rara que é tipo bizarro não ter ainda mas poder atirar de dentro do carro por exemplo porque era só mod que fazia isso e de resto tem muita coisa interessante mas não seja pra mim que nem o Flight Simulator 2024 né fecha espaço eu gosto de assistir mas eu não consigo gostar de jogar topologia de Flight Simulator hoje em dia é o negócio mais incrível que você vai ter mas é inacessível o pessoal fala que o jogo de luta é difícil tem um crossover com Duna ainda mas Xbox Showcase no geral eu gostei do que eles mostraram eu só espero que eles consigam cumprir quatro jogos por ano vamos lá opção tem bastante gostei bom aqui pra gente fechar Ubisoft Forward eles mostraram um pouco os jogos mas foi bem consistente foi divertido foi talvez o evento mais E3 dentro desse mundo não E3 foi mais mesmo porque a Microsoft mudou um pouquinho é uma reclamaçãozinha como experiência de usuário pra Ubisoft Forward que eu assisti pela não diretamente pela Ubisoft mas eu assisti pelo canal da Twitch do The Game Awards o que teve de problema técnico dessa vez foi assim manchou sabe a experiência né acho que não foi nem técnico né foi problema de censura mesmo né porque de fato toda vez que entrava alguma música possivelmente licenciada ficava no mudo Just Dance então basicamente que vive de músicas licenciadas eu vi pelo o Youtube foi de boa eu vi pela Twitch mas pela Twitch oficial da própria Ubisoft né uma mudança né de paradigmas aí que eu tô curioso pra ver é que eu não sei se é mudança real mesmo ou se no final vai ser tudo a mesma coisa o jogo do Avatar baseado no filme então a gente tá voltando a ter jogos baseados em filmes o Frontiers of Pandora sim e não parece ruim tá ligado baseado em filme mas eu acho que ele só pega o lado estético uma história nova cinco crianças na ave foram sequestradas ficaram vivendo no laboratório aprendendo os costumes humanos pra depois usarem na guerra só que no final das contas eles tiveram que fugir do planeta e aí eles iam matar as crianças uma foge e vai se vingar é tipo isso a história é uma extensão do filme um DLC do filme mas provavelmente vai ver as mesmas raças até nesse sentido o bom dele é que justamente ele é uma expansão uma continuação das histórias do filme então meio que só o fato deles já não correrem pra lançar o jogo junto com a estreia do filme não ser Avatar 2 The Game é um bom sinal é é uma mudança eu admito eu tô bem curioso eu fiquei tentadinho assim de querer jogar esse Avatar eu aposto que o Sam Worthington vai estar no jogo já a menina é Zoe Saldanha ela já acha que os caras não vão ter grana não bom eles mostraram o gameplay do Prince of Persia The Lost Crown achei bem interessante quero muito jogar isso bem diferente de tudo que eu imaginava de um Prince of Persia o The Division Resurge o mobile para Android e iOS eu achei interessante mas eu não sei se eu quero jogar ele num celular você não quer é o tipo de jogo que eu quero precisão eu quero um certo conforto sabe ele não é um RPG é uma coisa dinâmica então tô nessa divisão de querer jogar e não jogar no celular mas eu achei bem interessante a surpresa que eu achei que tinha sido cancelado Skull and Bones tá bonito mas eu ainda não sei o que pensar desse jogo alguma expectativa? eu não consigo me importar menos com esse jogo eu não sei nem nem vi que ele passou eu não sei nem o que você tá falando você olha pra ele você lembra do Sea of Thieves e aí você lembra que a Ubisoft fez o Assassin's Creed o Black Flag e você acaba pensando não, talvez ele vai ser uma coisa legal talvez não mas não dá pra ficar totalmente cético né é, da mesma forma que eu não me importo com Skull and Bones quando foi anunciado o The Crew Motor Fest eu jurava que era um DLC expansão pro The Crew 2 e na verdade era um jogo novo que The Crew virando o Forza Horizon eu não sei se eu vou me importar com esse jogo também mas eu gosto de The Crew tipo, eu gosto muito do primeiro The Crew apesar da história clichê mas eu gosto que tem uma historinha de ação né, uma história de vingança e achava que empolgava mais o segundo The Crew é só uma festa parece que você é um piloto da Red Bull e você tem que ficar fazendo malabares lá o tempo todo e esse novo vai ser um Forza porque vai ser um playboy numa festa rica e com os carros bolados pela ideia do jogo eu achei interessante mas... você jogou os outros? eu joguei o 2 eu gostei mas pela diversão mesmo né, que é o negócio você tá de mota e pulou a rampa avião ah, vai mergulhar na água boom barco essa transição era maneira as pistas vieram pra mim totalmente sumou digital inspirou esses caras mano não é, Takeshi? não é? realmente só que o Mapa Mundi né, a transição entre mapa e jogo que eles criaram no primeiro The Crew expandiram pro segundo e provavelmente vai estar nessa tecnologia de te colocar na posição onde você quer ficar instantaneamente dando zoom ins um out do mapa é a coisa mais louca de todos os jogos de corrida que eu já vi na minha vida da hora mesmo é muito legal e aí a gente teve né, três Assassin's Creed exibidos praticamente né, o Assassin's Creed Nexus que é a versão VR cara, não tem como você fazer aquelas piruitas lá e não vomitar eu tava me questionando isso eu tava vendo é muito tenso Assassin's Creed querendo ou não você tem acrobacias e aí? não, do jeito que aconteceu lá no trailer caramba, se eles conseguirem fazer e você não passar mal nos primeiros cinco minutos do jogo vai ser o melhor jogo de VR possível você virar 45 graus a cabeça só no VR já é tenso fazer aquela piruitagem toda lá fazer aquele parkour todo nossa, cara imagina você dar o salto de fé pular no feno não, cara nossa, que agonia imagina quem tem medo de altura, bicho bom, aí teve o Assassin's Creed Codename Jade que ele é mobile achei interessante também mas, de novo é o tipo de jogo que exige muita precisão de comando e não sei o que eu acho que já tá na hora de Assassin's Creed na China virar capítulo principal da série mas, assim só dizendo faz tempo que a galera pede, né mas eu não duvido não, hein e o outro é o Assassin's Creed Mirage que era um DLC, né e é realmente aquela volta às origens, né como o pessoal tá falando no clima na ambientação até no filtro, né que eles falaram que o jogo vai viver até com o filtro o visual fica mais parecido com o primeiro Assassin's Creed, né eu dispensaria esse filtro eu gosto de cores nos meus jogos eu gosto de um jogo bonito, colorido o Bassin devo dizer que é um personagem meio bosta você achou? por quê? porque Valhalla vocês não jogaram Valhalla? eu joguei ah, tá, tá faz sentido o Bassin é um personagem que aparece no Valhalla ele não é o pior dos Assassin's porque aparece dois o Bassin e o outro que eu não lembro o nome mas o Bassin não se destaca muito, não eu já tinha comentado com vocês, né que assim, que desse Mirage e até do Code Name Jade tô com saudade de jogar um Assassin's Creed mais a moda antiga mas eu quero coisa nova mas com a vibe antiga, manja eu tô achando que essa volta às origens entre aspas aí vai ser pra voltar ou se aglomerar na multidão e... não, mas vai ter tudo isso essas mecânicas mas isso, ao meu ver não significa uma volta às origens é basicamente ele vai pegar tudo que era de bom do Unity e trazer pra o jogo bem à moda antiga mas fala pra mim uma coisa que é boa do Unity o jogo ele é muito bom os bugs assustaram quando ele lançou ele foi problemático mas ele passou pelo mesmo processo do Cyberpunk eu joguei ele até o Rei Rato lá é ok, não é ruim mas eu não acho que ele inovou muita coisa não não que ele inovou ele simplesmente ele compilou tudo que era bom nos outros jogos ali de uma forma que funciona o Syndicate pra mim funciona muito melhor eu só não gostei do lance do Homem-Aranha dele o Unity por exemplo ali tudo bem demorou mas com as atualizações melhorias cara melhor multiplayer ever da franquia é que eles estão vendendo essa volta às origens mas pra mim ele não vai ser diferente do Odyssey e nem do Valhalla talvez eles tirem os números em cima da cabeça dos inimigos devem tirar o lado RPG esponja de bala o Odyssey e o Valhalla acabaram incorporando espero que tirem mas eu não tenho certeza depois do Origin todos eles vieram nesse formato RPG é então mas assim pode ter essa linha principal aí que continue mas pra esses jogos como eles brincam muito com essa coisa do parque de diversões e vamos ver o que eles mais vão fazer eu não quero depender de level tipo eu tenho que chegar até o level 30 pra enfrentar o cara level 32 senão é impossível não botaria minha mão no fogo que isso fosse acontecer mas você tá me estimulando deixa o meu hype brilhar não desculpa mas eu não botaria minha mão no fogo nesse que você tá pensando não bom acho que o Soft Forward foi basicamente isso tinha outras coisinhas ali mas o X-Deafiant não me importa muito apesar de parecer legal e Just Dance infelizmente eu não sei dançar e claro o gameplay do Star Wars Outlaw que é um espetáculo ficou bastante empolgado me ganhou forte para jogar isso e aí a gente chega a capa com o showcase que tirando uma coisa em outra foi basicamente uma repetição de trailers e coisas que a gente já viu nos outros eventos com algumas surpresas que o pessoal realmente não tava esperando a ausência de coisas que o pessoal tava esperando mas que a cabeça do fã não faz muito sentido né tipo o pessoal tava esperando o remake do Code Verônica gente pelo amor de Deus vamos com calma né você acha que a Capcom vai queimar um negócio desse num ano que ela soltou dois jogos por outro lado uma surpresa que pra mim assim me pareceu bastante positiva é o Mega Man X Dive Offline eu não acredito eu ia fazer piada disso e é isso né sabe por que pensando que toda vez que você vai ter jogos assim live service que os jogos vão acabar se perdendo o X Dive ele vai ser encerrado daqui a alguns meses né ah e agora que eu me liguei a versão offline do jogo isso a versão offline do jogo e aí ao invés de você gastar seu dinheiro com gacha você vai destravar os personagens de forma diferente não vai ter os personagens de collab todas as outras coisas que eles fizeram tipo o Monster Hunter por exemplo que tinha designs bem diferentões não vai ter mas eles vão dar algum jeito de preservar a história do jogo até porque os personagens né criados pro X Dive aquela Rico né por exemplo eles são muito queridos pelos fãs né e de uma certa forma assim não é o Mega Man X novo né que o pessoal tava esperando não é o X9 né bem dizendo mas é alguma coisa né não é o remake de nenhum jogo da série não é o Mega Man Legends 3 que o pessoal tava gente vamos com calma mais uma vez eu só sei que esteticamente pela ideia eu fiquei atraído né até pelo lado foi o Mega Man tipo opa que que é isso porque eu desconhecia esse X Dive ah você nunca tinha jogado? não não eu vejo muito o Fernando jogando o último que eu joguei foi o Mega Man 11 que é maravilhoso Platina Delícia de ir atrás e ficava esperando será que eles vão lançar um outro nessa pegada? o X Dive não é o gacha mais agressivo do mundo tá dá pra você jogar meio que sendo meio free to play e tudo mais e tal e de fato ele respeita mais assim o legado da série é muito diferente por exemplo daquele Mega Man Crossover que parecia um jogo de Flash ah não aquilo ali é é vergonhoso bicho na boa você vê que teve um carinho maior né pra criar o mundo pra poder fazer referência aos personagens e tudo mais né pra dizer uma coisinha diferente que não teve em nenhum outro lugar né a Capcom mostrou um trailer teaser do Pragmata mais um é simplesmente confirmando um adiamento né mas eles deram umas referências de gameplay que não tinham dado ainda né sim dois segundos de gameplay e parece que não é um jogo de pai triste né como um God of War da vida não é pai triste é um ciborgue é cedo pra falar e a menina também acho que é o que é um robô sei lá o que que ela é ela tem uns poderzinhos esses dois segundos eu achei curioso né porque parece legal assim a ação mas é muita migalha pra gente deduzir alguma coisa assim mas eu gostei da forma que eles mostraram vai ser um adiamento tal e eu acho que a Capcom ela tá num momento tão bom tem tanta coisa boa a gente tem Street 6 os caras acho que eles podem se dar esse luxo de vamos jogar isso mais pra frente enfim né dá pra esperar mas é legal você ver isso né eles preferem realmente adiar do que errar com esse jogo né depois de fazer tanto mistério em volta dele né tem o Ghost Trick é um jogo de mistério eu gosto né mas eu acho que esse tipo de jogo ele cansa rápido é o tipo de jogo que você tem que jogar uma vez e é difícil você rejogar porque a história já fica muito entregue e né não querendo ser desrespeitoso mas o produtor do jogo lá o Shun Takumi né isso ele parecia um boneco de IA gerado ali apresentando cara ele é assim mesmo ele é desde as primeiras entrevistas nas versões japonesas do Gia Kuten Saiban e Saturni né ele é daquele jeito então mesmo ele tem aquele estilo de se vestir e tudo mais ele se esforçou né ele falou que praticou por duas semanas pra poder falar inglês eu falei caramba ele tá falando bem basicamente a presença dele foi gente comprem o jogo dessa vez por favor a versão do DS é um console muito curioso né porque ele foi realmente um dos portátiles mais vendidos né esse jogo saiu no ocidente na época saiu saiu não tenho certeza que eu joguei ele em português em inglês né é sabe o que é esse português elitismo é raiva pelo que vai vir depois que eu dou isso a tornei inconscientemente eu acho que a Capcom tá vacilando de não lançar esses jogos em português é o tipo de coisa que o público brasileiro ia abraçar ah eu também acho tá na mão do Fernando do Monsioli pronto melhor pessoa pra traduzir esse bagulho se bem que agora né essa versão desse Ghost Trick ele vai tá pra mais plataformas né porque saiu uma versão pra iOS também né sim sim eu não sou muito fã não a história é bem legal você me conta faz um vídeo eu assisto gente pelo amor de Deus vai ser Ghost Trick da Art Engine bom aí tá que a gente já tinha tocado no assunto Ace Attorney Apology Justice Trilogy eu tenho algumas reservas com relação a esse título mas vamos respeitar a decisão dos japoneses tá bom é a trilogia do Apollo Justice um de dois terços da trilogia ele não é exatamente o personagem principal da série mas tudo bem vamos lá acontece vai dá o desconto o primeiro jogo eu concordo realmente ele é protagonista tal apesar de que o Phoenix Wright tá lá ainda o segundo jogo não é o jogo do Apollo Justice ele é importante na história mas é o jogo da Athena Sykes a personagem nova e o terceiro jogo ele realmente vai fechar a história do Apollo Justice que é uma saga muito interessante mesmo é diferente do Phoenix Wright Apollo Justice Trilogy é um nome melhor do que Wright Anything Agency Trilogy de novo né vai vir pro ocidente também então uma galera que é fã que jogou das antigas é a maneira do pessoal poder jogar os jogos que estavam presos né no Nintendo DS no 3DS tiveram alguns portos depois pra iOS tudo mais mas assim dessa forma como tá aqui é muito mais conveniente é muito mais prático pra você jogar tudo mais e tal falando com alguém que já jogou todos os jogos da série até hoje ainda acho que poxa Capcom vamos trazer isso pra português e se atorne sabe o estilo de jogo o público brasileiro vai abraçar é muito louco é basicamente muita narrativa ali e texto né cara você tem que escolher então acho que quando você adapta isso e dá pro público a galera se interessa mais em assistir uma novela e tomar decisões basicamente isso aí pra fechar né teve mais coisas do Exo Prime que já tá aí né eles mostraram de novo muito mais elementos coisas da trama eles falaram inclusive que levaram muito a sério o feedback dos fãs em relação ao Open Beta que tiveram alguns meses vão implementar não sei se agora pro lançamento mas vão implementar um modo de você realmente poder vencer a partida só pra quem chegar e cumprir os objetivos mais rápido do que o time adversário porque até então o jogo começa a PV e vira PVP no final talvez não precise ser assim ele parece muito o tipo de jogo que é pra você se divertir com a ação estilosa e armadura e tal cada vez que eu vejo coisa nova desse jogo começa a parecer mais interessante pra mim embora eu tenho certeza que eu não vou querer jogar isso no primeiro momento né mas vai saber e Dragon's Dogma 2 tudo bem é um trailer repetido tudo e tal mas quanto mais eu vejo esse trailer mais amor eu tenho por esse jogo cara esse tem cara de que vai ser lançamento gigante né pra mim né que tem um carinho muito grande pelo primeiro jogo eu vejo esse como uma versão melhorada ou o jogo que deveria ter sido lançado originalmente sabe agora você tem todo um investimento tem uma grana eu queria que a história fosse melhor é ela parece muito aquele clichêzão básico né eu não gosto da história do Ares Senha lá e pra esse aqui eu tenho essa expectativa de a parte de combate de encontro com monstros melhorado minha expectativa pro 2 tá gigantesca cara quero muito que eles façam um negócio muito bom parece que vai ser muito legal o melhor de tudo vai ser offline né você vai ter elementos online de você poder contratar um parceiro de um outro jogador online mas você ter uma aventura fechadinha ali offline uma porrada de side quest é o mundinho de aventura cara eu gosto muito dessa temática de jogo meu lado fanboy tá gritando aqui eu acho legal porque ele vai além da fantasia que o Monster Hunter oferece então só de ser isso já é uma variedade muito grande né sim ele traz monstros de todo tipo de cultura e mitologia e mescla num universo ali que você nunca tá esperando uma coisa até você encontrar a primeira vez eu acho isso fantástico eu gosto muito da ideia aí com isso a gente fecha né esses eventos de E3 que não é E3 né mas é isso gente então agora a gente encerra aqui Takeshi finge que eu tô aí pelo Twitter pelo arroba Takeshi Oyama e de vez em quando também pelo Mastodon Takeshi Oyama arroba masto.ai Jefferson Caiô do Twitter você pode me encontrar arroba e do Instagram é Dragão do Prazer de vez em quando faço o Flow Taco a mim vocês encontram como Alderheaven lá no Twitter e sigam as redes sociais e o podcast né é tudo LV 999 POD tá em tudo que é lugar pra você que ouviu obrigado pela audiência e até a próxima semana Tchau